Termina no dia 30 de setembro o prazo para entrega da declaração do Imposto Territorial Rural. A expectativa é que 5 milhões de declarações sejam feitas. O documento é indispensável para registro de compra e venda de propriedades e também para conseguir financiamento em banco. Devem declarar pessoas físicas que tenham imóvel rural com área igual ou superior a mil hectares se for localizado em município situado na Amazônia Ocidental ou no Pantanal Mato Grossense e Sul Mato Grossense. 500 hectares se estiver em município da região do Polígono das Secas ou na Amazônia Oriental. E 200 hectares se a propriedade for localizada em qualquer outro município. Todas as pessoas jurídicas estão obrigadas a declarar mesmo as imunes ou isentas, independentemente da extensão da área do imóvel rural. E para fazer a declaração, o contribuinte tem que baixar o programa na página da Receita na internet. O produtor rural precisa ficar atento para evitar prejuízos. A multa para quem perder o prazo é de 1% ao mês ou fração de atraso calculada sobre o total do imposto devido, que não pode ser inferior a R$ 50. Para imóvel rural imune ou isento, a multa é de R$ 50. Quem não fizer a declaração não pode tirar a certidão negativa. O documento é indispensável para registro de compra e venda de propriedade.